Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Português do Zero e eu estou muito feliz em estar dividindo com você informações úteis, importantes, embasadoras de muitos conhecimentos acerca da língua portuguesa. Agradeço a sua companhia, já reitero o convite para que você, se ainda não está inscrito no canal da Prova Concurso, se inscreva, clica no sininho, receba as notificações, fique sempre por dentro de tudo aquilo que a gente faz aqui, é sempre com muito carinho, especialmente para você. E o meu agradecimento a quem já está inscrito e está acompanhando aqui esse conteúdo que a gente produz, isso é muito legal, sempre muito gratificante saber que tem muita gente aproveitando aquilo que a gente divide, aquilo que a gente traz aqui nas nossas gravações. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, sintaxe de concordância verbal, algo que aparece bastante na prova e que tem muitos desdobramentos quando você vai estudar a sintaxe de concordância verbal, são muitas regras. Hoje a gente fala um pouquinho do básico ali para você poder mandar muito bem nas provas que vierem para você poder aperfeiçoar, aprimorar os seus estudos em relação aos regramentos, tirando de letra em um assunto tão importante presente como esse. Vou compartilhar aqui a minha telinha porque a gente tem que falar de concordância. E concordância é o quê? Quando a gente fala de concordância verbal e de concordância nominal, nós estamos falando numa mesma perspectiva de ajustamento. Então concordância é ajustamento. O que é esse ajustamento? Ajustamento é uma combinação. Para que os termos presentes nas sentenças construam relações harmoniosas entre si, a gente precisa ajustar os elementos que ali estão. Isso é concordância. Por isso a gente diz que essa concordância, esse ajustamento pode ser feito a partir de três perspectivas. Uma atrativa, outra ideológica, outra gramatical. O que é a concordância atrativa? É a combinação dos elementos por proximidade. Então quando eu digo compramos carros e bicicletas novas, esse novas aqui se refere aos dois elementos, mas ele está adequado ao termo bicicletas. É o que a gente chama de concordância atrativa. Se eu inverter, se eu deixar compramos bicicletas e carros, o meu adjetivo aqui vai ter que ser novos. Concordância atrativa. Então a atrativa é você combinar o elemento por proximidade. Outra possibilidade é a ideológica. O que é uma concordância ideológica? Do mundo das ideias. Em vez de eu concordar palavra com palavra, eu concordo palavra com ideia que ela representa. Por isso quando a gente diz o povo sabemos o que fazer nesses casos, eu estou entendendo o povo como eu mais os outros. Eu mais eles somos nós. Por isso sabemos. Nós sabemos. Isso é uma concordância ideológica. Não há concordância com a palavra. A gente chama essa concordância ideológica de silepse. E ela se faz muito presente na concordância verbal, que é o assunto que a gente vai tratar mais especificamente na nossa conversa de hoje. E existe também a concordância gramatical, que é aquela pautada nas regras, né? Então se eu digo ali, ouvimos as orientações com atenção, esse adjunto adnominal combina com esse elemento nominal em gênero e número. Se fosse os recados, seria os. Então concordância gramatical, aquela que segue as regras. Aqui somos nós que ouvimos. Se eu tivesse ali um eles, eles ouviram. Concordância gramatical. Essa sintaxe de concordância pode ser nominal ou verbal. Nominal, trabalhando com os elementos nominais. Verbal, aquilo que a gente vai focar aqui hoje. Trabalhando com as relações estabelecidas entre os verbos e seus sujeitos, tá? Verbo e sujeito. Então, pra eu poder entender concordância verbal, é imprescindível que eu saiba o que é sujeito. E você já deve saber, deve lembrar que o sujeito erroneamente é classificado como praticante da ação verbal. Por que erroneamente, professora? Porque na voz passiva, o sujeito, ele não pratica a ação. E ainda assim, ele é sujeito. Então, a gente precisa melhorar esse conceito de sujeito. Vou falar um aqui pra vocês, não se assustem, por favor. É um conceito um pouco técnico, mas é o correto. Sujeito é o termo essencial sobre quem ou sobre qual se afirma dada coisa. Esse é o conceito de sujeito. Então, a afirmação feita pela forma verbal se refere a esse termo que eu vou chamar de sujeito. Lógico que pra gente ensinar esse conceito de sujeito ia dar muito trabalho, muita gente ia ficar confusa, ia sofrer pence as criancinhas. Mas esse é o conceito adequado. Então, optamos por um conceito simplificado, porém falho, que precisa reiterar sempre que, olha, o sujeito pratica ação, menos na voz passiva. Na voz passiva, o sujeito sofre. Então, a relação de concordância verbal é aquela construída entre o verbo e o sujeito. Há uma regra geral. E essa regra geral diz o seguinte, o verbo concorda em número e em pessoa com o núcleo do sujeito. Concordar em número, singular ou plural. Concordar em pessoa, as pessoas do discurso. Primeira, segunda ou terceira pessoas do discurso. Então, vamos dar uma olhadinha nesse nosso exemplo aqui. A prova marcada ocorreu sem maiores problemas. Pra eu identificar o sujeito no meu sintagma, eu tenho que achar o verbo. E o verbo aqui é ocorrer. Então, aqui está o meu verbo. Esse verbo, ele me permite entender quem é o sujeito a partir do momento que eu pergunto quem é ele. Então, quando eu pergunto quem ocorreu sem maiores problemas, ele vai me responder. A prova marcada. Essa forma verbal, que está na terceira pessoa do singular, só o está, porque o núcleo do sujeito aqui é prova e também corresponde à terceira pessoa do singular. Professora, como é que eu acho o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito, geralmente, é um substantivo. E é um elemento que eu não posso excluir da construção. Então, tanto o A quanto o marcada aqui nessa frase, são elementos que se referem a esse termo aqui, que é o meu núcleo. O núcleo singular, o verbo no singular. É isso que diz a regra geral. Olha o que acontece se eu flexionar a minha sentença. As provas marcadas ocorreram sem maiores problemas. Veja que o meu verbo mudou. Por quê? Porque agora eu tenho a terceira pessoa do plural. E esse verbo mudou para combinar com esse elemento nuclear aqui. Entre as provas e marcadas, provas é o meu elemento nuclear. Por que que provas é o meu núcleo? Porque é a palavra mais significativa, mais importante. O elemento nuclear é aquele que eu não posso excluir. É aquele de que eu não posso abrir mão. Ele é significativo. E é com ele que o verbo vai estabelecer a concordância. Disso, a gente tira uma informação bem importante. Se o verbo vai sempre concordar com o núcleo do sujeito, Se o núcleo do sujeito é singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo do sujeito é plural, o verbo fica no plural. Se o sujeito é composto, o verbo fica no plural. Mas a gente precisa entender diferentes tipos de sujeito para poder compreender outras aplicações desta mesma regra. Então, quando eu tenho um sujeito simples, as coisas funcionam de uma forma muito mais acessível. Sujeito simples no singular, verbo no singular. Sujeito simples no plural, verbo no plural. O que é um sujeito simples? É aquele que tem um único núcleo. Quando o sujeito passa a ser composto, elíptico, indeterminado ou inexistente, Aí nós temos outras questões que precisam ser consideradas. Por exemplo, quando eu tenho um sujeito inexistente, ou seja, quando não há sujeito na oração, com quem o verbo vai concordar, se a regra é muito clara e diz que ele deve concordar com o núcleo do sujeito. Verbo permanece no singular. Quando eu tenho uma oração sem sujeito, né? Ou um sujeito inexistente, o verbo permanece no singular. O que a gente viu aqui foi um primeiro embasamento de concordância. Então entendemos que a concordância é um ajustamento, que a concordância verbal é essa relação, esse ajustamento entre os verbos e seus respectivos sujeitos. Portanto, não tem como a gente trabalhar a concordância verbal sem entender as diferentes tipologias de sujeito. Mas esse ponto a gente deixa para o nosso próximo encontro, para um próximo encontro. Por enquanto, o que nós vimos aqui foi um embasamento legal para você trabalhar com concordância. Alguns aspectos importantes para você entender concordância verbal antes de a gente finalizar. Primeiro, tem que identificar, portanto, o núcleo do sujeito. E segundo, tem que reconhecer o tipo de sujeito presente na sentença. Sujeito simples singular, verbo no singular. Sujeito simples no plural, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural. Sujeito oculto, o verbo já indica esse sujeito. Sujeito indeterminado, são duas possibilidades. Terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular, mas a partícula C. Sujeito inexistente, verbo no singular. Então, veja como é importante a gente ter esse entendimento acerca dos tipos de sujeito, justamente, para poder se aprofundar nos estudos de concordância. Mas, como eu disse, isso a gente deixa para um próximo encontro. Muito obrigada pela sua companhia. Não deixa de se inscrever no canal da Prova Concursos. Clica no sininho, ativa as notificações. Se você gostou desse conteúdo, clica no coraçãozinho, compartilha o nosso conteúdo para que ele chegue cada vez mais longe. E não se esqueça de que a sua presença é indispensável no próximo Português do Zero. Beijo grande, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho